Música Podemos, né? Será que estão prontos para exaltar o Deus fenomenal? Faça maluco e eu glorifico o nome do Senhor! Let's go! Música 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 Ai, 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 ai Deus dá pra isso Música Que história engraçada Alguém com poderoso E aí, então, majestoso Nos nunca nos vimos Mas era bem pra grandes coisas Sim, grandes coisas Eu não conhecia Mas mesmo assim me amou, ele me amou Como não conhecia, mas mesmo assim me amou Que ele me amou Deus é tão bom Deus é tão bom Deus é fenomenal Deus é fenomenal Que a menina sabe como 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 Deus é fenomenal Que a menina sabe como Que a menina sabe como E aí O que é isso? 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 O que é isso?